O review vai ser dos jogos do Playstation que eu mais gosto Eu vou estar falando do Playstation 3 Começando por esse jogo aqui Que é muito irado É o Battlefield 4 Esse jogo aqui é um jogo muito, muito bom Eu gosto muito, jogo ele online também É muito bom Vem o Drake Esse daqui é o Drake 3 Eu tenho a triologia Esse daqui é o Drake 2, muito bom E o Drake 1 que é irado Eu gosto do Drake 1 Do Drake 3 é muito bom, é dublado esse daqui Em português Brasil O Drake 1 português de Portugal E esse daqui espanhol ou inglês Esse daqui não tem em português O Drake 2 Infelizmente o Drake 2 não tem em português Então ele não fala, ele fala em inglês Ou fala em espanhol God of War Esse daqui é o 3 Muito bom também Gosto muito desse jogo do God of War Tem o God of War Origins O Collection E tenho também o God of War 1 e o 2 Que também é um DVD só dos dois jogos juntos Só que eu guardei, não me lembro onde está Já joguei, é muito bom O God of War, todos os jogos são muito bons Agora o Playstation 4 tem o Drake 4 No Playstation 4 que já foi lançado E também tem pro Playstation 4 o novo God of War Que ele vem com estilo barbudo Vem um outro estilo E pra finalizar eu vou falar desse jogo aqui O The Last Time of Us Que é o jogo mais sensacional Que eu mais gostei de jogar Eu gosto muito de todos esses Mas esse daqui O The Last Time É o melhor O melhor jogo de todos os tempos É esse daqui pra mim, na minha opinião Quem nunca jogou Procura comprar esse jogo Pra Playstation 3 Se você tem o Playstation 4 Tem ele pra Playstation 4 Ele é muito bom esse jogo Esse daqui é um jogo de zumbi Que depois que É como se fosse o Resident Evil Um vírus que o pessoal recebe Ganha, né A humanidade E essa menininha aqui tem a cura Ela é imune a esse vírus E no decorrer da história Esse cara aqui Ele vai ajudar ela A... Vai ajudar a levar ela Numa parada lá E no final do jogo Você vai entender o que vai acontecer É muito bom Tem que jogar esse jogo Vale muito a pena Eu me lembro que eu fiquei Viciado Jogando Ele saia do trabalho Voltava Jogava a madrugada Voltava do trabalho Continuava jogando Acordava Jogava E era full time Jogando até virar Muito bom Muito bom Muito bom Então esses foram Os jogos que eu mais Gosto de jogar No Playstation 3 Se você tem algum jogo Que você gosta também Dá sua opinião aí embaixo No comentário Deixa Que eu vou ver Vou responder E também vou procurar jogar Se eu já não tiver Esse jogo também Que eu tenho bastante jogos Aqui em casa E dê sua opinião aí Do jogo O que você achou Do meu vídeo E se inscreve aí no canal Que eu vou procurar Tá trazendo sempre comentários De jogos Que eu mais jogo E... Tudo aí do dia a dia Tchau, tchau 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 Tchau